E o síndico de um condomínio foi esfaqueado por um morador ontem à noite em Rio Preto. Olha só essa história aí que a gente vai saber ao vivo com a repórter Melissa Alcântara que tem os detalhes desse caso pra gente. Mel, bom dia pra você. Já sabe o motivo dessa briga? Olá, Casa Grande. Bom dia. Olha, no boletim de ocorrência não explica qual teria sido o motivo dessa briga. Nós conversamos por telefone com o síndico, mas ele preferiu não comentar o caso. A confusão aconteceu ontem à noite em um condomínio no bairro Jardim Planalto, zona norte da cidade. A polícia foi chamada então depois que um morador de 34 anos teria discutido e esfaqueado esse síndico que precisou ser socorrido à UPA da zona norte. Ele foi atendido e liberado em seguida. A faca usada no crime não foi localizada ou apresentada à polícia. E depois de toda essa confusão, o irmão da vítima ainda foi até o apartamento desse morador que teria agredido o síndico, tentar tirar a satisfação, conversar com ele. Ele chegou lá, arrombou a porta, derrubou a porta, mas não encontrou ninguém. O morador já tinha fugido. A polícia agora investiga o caso que é tratado como lesão corporal e dano. Casa Grande. Tá certo, meu. Que história complicada, né? A gente sabe que as pessoas estão cada vez mais explosivas. Independentemente do motivo, violência nunca se justifica. Obrigado pela participação. Bom dia pra você.